Quero te encontrar de novo Neste verão Flor de primavera que eu queria Alegria em qualquer estação Que eu vou te levar Pra beira do mar Juntos na areia Vamos namorar No sol de verão Na luz do luar Felizes a cantar Que eu vou te levar Pra beira do mar Juntos na areia Vamos namorar No sol de verão Na luz do luar Felizes a cantar Quero te encontrar de novo Volta pros meus braços Vem sonhar Brincar de ser feliz Vem me aquecer Na noite fria Vem me refrescar Vem me refrescar Neste verão Flor de primavera que eu queria Alegria Alegria em qualquer estação Que eu vou te levar Que eu vou te levar Pra beira do mar Pra beira do mar Juntos na areia Vamos namorar No sol de verão Na luz do luar Felizes a cantar Felizes a cantar Vem pra ca Poeta Vamo simbora Galera Sim